Ya, não se outro vê, não flacoa com o Kiawa só plebe, não é? Antônio, DJ Kito, fê um favolo, solte! Santo me acupre, acho que só salou, só não O dono não mule, fica da não Mano es DJ alے qua, ali bato me momo Que sa ku ă cad a ndolo, ni clo são Ante guada meku, toge kwe Ped anon, zuge kumeku, ku aver Ele me saw ş телефe nou listening o way Po ndo sh ka to madjelo sebedu boerê Sa promov é má cu chê, sa kuweXa Mano non sa ku fome, kwa da ku bagasha Inen ke muwe, yśigolasa Anon zsal ga kuada selad ô pé lua Pe lósa noni son Beca minha zumbida O som começa Fem favora Peloça não me sou Lega a louça não convida Fem favora Fem favora Fem favora Fem favora Peloça não me sou Nos que passa fome Fem favora 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 Beca minha subida Beca minha subida Pelos anonis son, ué, pello sanonis son, ué, pello sanonis son, ué, pello sanonis son, ué, beka mia zumbide.